Abertura 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 15, qualify 6.00 Abertura Abertura 22, groundbreaking Abertura 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 E deixa a magia normal, extra poderosa. Isso! Eu sou a pessoa mais poderosa de Zara Meifolos. Envolta o balanço. Poção, poção, meus poderes fluirão. Eu tenho que falar de campeão. Eu soube de montão! O que? Me desculpa, obrigada pela vida fresca. Só isso? Eu soube de montão. Nós vamos devolver nossas patas também. Vocês sempre estragam tudo. Venha, Nazbu. Vamos para a caverna. Desculpa, Nazbu. Temos que entregar isso para a princesa Samira. Talvez tenha outra coisa para ele brincar. Ótima ideia. Queria que Nazbu tivesse um brinquedo diferente. Parabéns! É se eu desejo dar isso. Chibri, chai. Obrigada. 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 Nós não nos convidamos. Nós vamos nos convidamos. Nós não nos convidamos. Nós podemos nos convidamos. Nós vamos nos convidamos. Como é que a criança se apresenta? Nós vamos nos movidamos. Nós já estamos no caminho. Que Victor. O programa a seguir contém recurso de audiodescrição.